O que é a hora do show das poderosas Que descem e rebolam, afrontam as fogosas Só as que incomodam, expulsões invejosas Que ficam de cara quando toca Prepara, se não tá mais a vontade Sai por onde entrei Quando começo a dançar eu te enlouqueço, eu sei Meu exército é pesado, a gente tem poder Ameaça coisas do tipo você Vai! Solta o som que é pra mim ter Dançando, até você vai ficar Bapando, para o baile Pra me ver dançando Chama a atenção à toa Paz a linha, fica louca Solta o som que é pra mim ter Dançando, até você vai ficar Bapando, para o baile Pra me ver dançando Chama a atenção à toa Paz a linha, fica louca Prepara, que agora é a hora O show das poderosas Que descem e rebolam Afrontam as fogosas Só as que incomodam Expulsões invejosas Que ficam de cara quando toca Prepara, se não tá mais a vontade Sai por onde entrei Quando começo a dançar eu te enlouqueço, eu sei Meu exército é pesado, a gente tem poder Ameaça coisas do tipo você Vai! Solta o som que é pra mim ter Dançando, até você vai ficar Bapando, para o baile Pra me ver dançando Chama a atenção à toa Paz a linha, fica louca Solta o som que é pra mim ter Dançando, até você vai ficar Bapando, para o baile Pra me ver dançando Chama a atenção à toa Paz a linha, fica louca Fica louca Fica louca Fica louca Prepara Fica louca 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 Obrigado.